O Jainismo é uma das religiões mais antigas da Índia, juntamente com o Hinduísmo e o Budismo. Compartilhando com esse último a ausência de um deus como criador ou figura central de religião. Vista durante algum tempo pelos investigadores ocidentais como uma seita do Hinduísmo ou uma heresta do Budismo, devido a partilha de elementos comuns nessas duas religiões, o Jainismo é contudo um fenômeno original. Ao contrário do Budismo, o Jainismo nunca teve um espírito missionário, tendo permanecido na Índia, onde os Jainas constituem cerca de 4 milhões de crentes. Pequenas comunidades Jainas existem também na América do Norte e na Europa, em resultado do movimento migratório. A palavra Jainismo tem suas origens no verbo sânscrito JIN, que significa conquistar. Os seus adeptos devem combater, através de uma série de estágios, as paixões de modo a alcançar a libertação do mundo. Sua visão básica é dualista. A matéria e a mônada vital da diva, a alma, são de naturezas distintas. E durante sua vida, o ser vivente, seja humano ou animal, tinge a mônada com o resultado de suas ações. Para se purificar, essa religião propõe um extremo ascetismo, e o colocar em prática a doutrina da não violência ou a rinça. Os Jainas reconhecem que as pessoas, animais, plantas, formas rochosas, quedas de água, existe uma alma ali. Ou melhor, tudo isso tem seu princípio vital. Todos os seres têm igual valor e estão interligados na teia da existência por elos kármicos. Segundo historiadores da religião, o Jainismo estabeleceu-se na Índia nos meados do século, do primeiro milênio antes da Área Comum. E seu fundador foi Mahavira. Existindo duas propostas para o período em que viveu. De 509 antes da Área Comum, até 1527 antes da Área Comum. E também de 1540 antes da Área Comum, a 470 antes da Área Comum. Ele nasceu perto da cidade de Patna, naquilo que é hoje conhecido como Bihar. Foi um contemporâneo de Buda, tendo pregado na mesma região geográfica. Embora não conste que esses dois mestres têm alguma vez se encontrado. Ele pertencia à caixa de guerreiros, chatras. Ele casou, viveu no luxo, até que por volta dos 30 anos, tornou-se um mendigo errante. Entregou-se a longos processos asséticos, até obter iluminação. Tendo consagrado o restante dos 30 ou 40 anos de vida, para divulgar sua doutrina. Faleceu na cidade de Pavapuri, também no estado de Bihar. E desde então, é um dos principais locais de peregrinação Jaina. De acordo com os Jaina, a religião é eterna, tendo sido uma doutrina revelada ao longo de várias eras pelos Chitankaras. Palavra que significa fazedores de Val, ou seja, alguém que ensinou o caminho. Os Chitankaras foram almas nascidas como seres humanos que alcançaram a libertação, Moksha. Do ciclo de nascimentos, através da renúncia e que transmitiriam seus ensinamentos aos homens. Na presente era, existe 24 Chitankaras. O último desses Chitankaras foi o Mahavira, que os Jainas não consideram como o fundador do Jainismo. Mas aquele que lhe deu a forma atual. Com princípios, eles têm a não posse, qualquer coisa é vista relacionada com violência. Até uma forma de violência física ou psíquica. A violência em todas as suas formas tem origem no desejo de possuir, dominar e controlar. Os ascetas Jainas recusam possuir, seja o que for. Mas para os leigos, a posse de algumas coisas é necessária para a realização de tarefas diárias. A possessividade transitória, usar um ser, é uma forma de apego e baseia-se em relações de exploração de poder, por parte de um dos lados, em vez de amor e equanimidade incondicional. Outro princípio é não-absolutismo. Assumir que alguém tem acesso privilegiado à verdade é o mais potente motor de conflito entre os seres humanos. O conceito de não-absolutismo refere-se ao pluralismo de opiniões e a noção em que vários pontos de vista sobre a verdade não são a própria verdade. Outro princípio muito importante é a não-violência. É o ponto principal do Jainismo, onde todas as doutrinas se encontram. A violência é uma agressão intencional ou não intencional. O Jainista tenta evitar a agressão a todas as formas de vida, seja nas suas ações, palavras ou pensamento. Também a todo ser vivo ou ao ecossistema. O Jainismo considera o lacto-vegetarianismo como o mínimo que se deve ser feito pelos adeptos. Os estudiosos Jainas defendem o veganismo, exatamente porque a produção de leite é agressiva para a vaca. Os Jainistas também não comem tubérculos. Os Jainas também têm cuidado especial para evitar possíveis danos a pequenos insetos. Por exemplo, eles colocam um pano sobre suas bocas para que não aspirem enquanto estão varrendo o chão à sua frente. E quando andam, eles evitam pisá-los. Outro princípio é o tempo. Os Jainas consideram que o tempo é infinito e cíclico. Ele é visto como uma grande roda dividida em duas partes idênticas. Uma realiza um movimento ascendente, enquanto outra um movimento descendente. Cada uma delas divide-se em seis áreas. Também existe a questão do universo e os cinco mundos e a questão do karma. Na verdade, para falar sobre o Jainismo, levaria um vídeo de pelo menos alguns dias. Se você quiser saber um pouquinho mais, comenta aí. Quem sabe eu faça a parte dois. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.